Vamos conferir as imagens feitas pelo aluno Daniel Pereira do Projeto Florescer na primeira noite de Festival de Arte e Cultura. Já me perguntaram em várias entrevistas, sei que tenho tudo e sou tão triste assim. Às vezes não respondo, faço papel de mudo, de que vale ter tudo e não ser feliz. Sou pobre e ser com a alma ferida, se dê valor à vida porque fiz o bem. Foi minha aventura, esta criatura, sem querer a perdi para um outro alguém. Por esta razão, me afastei de tudo, longe da maldade que esta gente faz. Por favor eu peço, me dê o direito, me conceda o tempo pra eu viver em paz. Por favor eu peço, me afastei de tudo, longe da maldade que estive. De mim depois daquele triste adeus Quando a noite tristeza veio Meu bem, recordo os carinhos teus Quem tem amor distante solução chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Vivendo aquele dia lá na estação Meu bem quase chorando me acenando a mão E o baile em ascensão capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar Eu estou de suas lutadas, quatro quartos a gritar Galopeira, galopeira, eu também te gritar Galopeira 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 Deixa eu conversar um pouquinho com você Eu fiquei sabendo que você comprou um sítio, é verdade? Sim O seu sítio tem cavalo? Tem Onde é que está? Está lá no meu sítio Lá no sítio No seu sítio tem galinha? Tem Onde é que está a galinha? Está lá no meu sítio Lá no sítio No seu sítio tem galo? Tem Onde é que está o galo? Está lá no meu sítio Se o galo e a galinha está no sítio, o pintinho também está lá? Não Onde que está o pintinho? O pintinho aqui Na onde? Ele falou baixinho, só pra mim O povo quer saber onde é que está o pintinho Onde é que está? Não está no sítio não Onde está? O O O Não pode falar, está na cueca dele Acorda Maria Bonita Levanta, vem fazer café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria Bonita Levanta, vem fazer café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé